Eu nunca fui muito de jogar Tekken, não. O meu negócio é... pra luta era mais os 2D mesmo. Não, não. Aí está outro sistema. Não, não. 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 E aí, beleza? Está de boa? É, faz tempo que eu não vejo você na live. Nem jogando, nem assistindo, nem nada. E aí? Fazer um sagual hoje à noite? Tá sem tempo? Oh, acho que o celular da vizinha tá online. Dá um salve pra ele na outra câmera. Não, mais pra frente, não sei se apareceu. É que tem o... É, você tá no chat, dá pra você falar com ele. Ele falou que você é o Alar, tô só a barba aí. Terrorista. Baixar o quê? E aí, meio centímetro? Que motoqueiro danado. Oi? Ah, ele também tá folgado? Ah, então depois eu vejo. E aí, meio centímetro. É, o fogo dele também, né? Mas meu negócio não vai lá Não dá nada Beleza, até mais Cheguei no pinguim e ele me matou O pinguim é mais rápido que o Batman Com aquele corpão todo dele A configuração Aí é sete, tem que olhar lá no Windows lá né, as numeração, é sete em cima, oito embaixo, isso. E aquele 1, 2, 3, 4, ele é girando do meio para trás. Não bichão, nossa bate, cai em cima do cara mano. Cai, deixa em cima. E aí, eu tenho genis. Tá bom, o botão tava longe, né? Tá bom, o botão tá bom. Tá bom, o botão tá bom. 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 Vamos lá, vamos lá. Ok. 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 Vem aqui, palhaço danado. Gordinho! Vem aqui, palhaço danado. Tem. Ele desce um chute pra baixo lá e acerta. Agora eu pego você, bichão. Joga o cara pro principal, acho que não fica nessa... Celena, olha o cara de porra. Tchau. 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 Eu sou face de zeugeón. amém Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 minhas vidas a tudo ai fada Ok, eu vou fazer isso aqui. Ok, eu vou fazer isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se eu fizer uma limpeza, eu passei em passar térmica. Se eu fizer uma limpeza. 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 Tchau, tchau. Não acredito que eu vou passar desse cara. 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 Tenho certeza que ele vai ficar lá. Não acredito que eu vou passar desse cara. Eu acho que é. Pô, aí sim. Mata o próprio parceiro. Tá ele, Bach. O cara tá enchendo o saco, hein, meu filho. Tchau. 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 Eita! Eu vou fazer especial. Vai emendar. Não. Não. Ah! Pinguinzinho danado! Agora que vem o sangue, afinal! Agora que vem o sangue, afinal! Agora que vem o sangue! Agora que vem o sangue, afinal! Ah! Vá é uma vez que vem o sangue! É falso que vem, mas você vai ficar no sangue! Faz como os sangue! Tchau, tchau. 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 E aí, tá apelando, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.